Salve, salve turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo do canal da Escola de Poker Grinder. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e como eu sei que esse vídeo vai te ajudar a alavancar o teu jogo, a melhorar a parte técnica do seu jogo, é muito importante que você já deixe o teu like nesse vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal e obviamente não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser avisado sempre que um novo conteúdo exatamente como esse estiver disponível para você. Nesse mês de dezembro a gente vai ter vídeo todos os dias às 8 horas da noite, então se prepara porque tem muito conteúdo vindo por aí. E hoje a gente vai estrear mais uma série de vídeos com análise de um torneio. Esse torneio aqui foi cravado pelo Gustavo Fadim, que é o Gortail, como você está vendo aqui na nossa tela. A gente vai ver todas as mãos que o Gustavo jogou nesse torneio. Salve engano, esse torneio é um Vault Builder 750 e ele acabou cravando esse cara. A gente vai analisar todas as mãos que o Gustavo colocou dinheiro voluntariamente no pote, tá bom? Então é isso, já se inscreve no canal, não esquece, ativa o sininho de notificações, deixa o like e vamos embora para essa review. Bom, antes da gente começar a review, rapidinho, lembrando sempre da nossa parceria com a DM Créditos. Se você precisa comprar, vender ou transferir em qualquer plataforma de Poker Online e também de apostas esportivas, a melhor forma de você fazer isso sem dor de cabeça, com segurança, agilidade, sem burocracia, é com a DM Créditos. Como é que tu faz isso? Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo, que está aqui embaixo do vídeo, você vai direto para o site da DM e lá no site da DM já tem um botãozinho para você chamar a DM no WhatsApp. Então chama a DM no WhatsApp e negocia seus créditos com segurança e evita aí qualquer imprevisto, dor de cabeça, né? E essas coisas que a gente nunca quer que aconteçam. Então clica aqui no primeiro link da descrição e chama a DM no WhatsApp para negociar os seus créditos. Vamos embora então para o torneio do Gustavo Fadim, que mandou para a gente aqui. E lembrando, né, se você quer também ter o seu torneio analisado, o Gustavo é um inscrito e acompanha aqui o nosso trabalho, manda para a gente no gabriel.grinderstyle.com.br, esse e-mail também está aqui na descrição do vídeo, que a gente coloca a tua hand history, o teu torneio para análise ou a tua mão, se você preferir mandar somente uma mão, manda todos os detalhes da mão no e-mail e a gente coloca aqui numa fila de espera e rapidinho depois você já pode ter a tua análise aqui com a minha opinião, com a correção dos seus leaks, com tudo que a gente pode fazer aqui para evoluir o teu jogo, tá bom? Então vamos lá. Esse daqui, ele é um torneio que reúne muitos jogadores recreativos, né, como é o torneio Balti Builder. Então a gente precisa explorar essa tendência do field muitas vezes. A primeira mão aqui que o Gustavo joga, ele é um Rei 10 Off-Suitage. É uma mão que, é, a gente não pode supervalorizar muito esse tipo de mão, né, a gente não pode acreditar que esse tipo de mão é uma mão, é suficientemente boa para a gente jogar potes muito grandes. Então tem que jogar essa mão aqui com bastante cautela do UTG, do UTG mais um, do MP, é, porque você pode muitas vezes se colocar em situações um pouquinho complicadas, tá? O Gustavo resolveu abrir 2.2, que é aqui tranquilo, acabou tomando o call do UTG e do FedLortal73 lá defendendo o Big Blind. Aqui a gente acerta um top pair, então a gente tem, de fato, uma mão, é, de um pouco de valor aqui, porém é um bordo bastante conectado, né, acerta bastante o range que esses dois jogadores, eles podem defender aqui. O Big Blind, como provavelmente ele vai dar check com todo o range dele, praticamente, ele dá check e a gente precisa decidir aqui o que a gente vai fazer, né? E o Gustavo, ele resolveu apostar aqui quase meio pote. Eu acho que você precisa, sim, apostar nesse spot, mas eu acho que você pode fazer um size um pouco maior. Pra quê? Pra que você possa cobrar dos seus oponentes, é, que vão ficar ali pagando para buscar alguns tipos de draws, né? Então você tem que cobrar, é, dos seus oponentes quando eles vão buscar realizar essa equidade deles. Então você tem vários combos de 8, vários combos de 9, você tem vários combos de par mais draw, você tem vários combos de flush draw, né, você tem combos aqui, ah, de duas pontas, é, enfim, tem overcards que podem acabar te pagando também, valete dama, né, rei valete, por mais que você esteja bloqueando o rei. Então tem muita coisa que você vai poder tomar call. Então acho que você pode fazer um size maior justamente pra cobrar desse tipo de mão. Então eu faria aqui por volta de 70% do pote, mais ou menos, e a gente reavaliaria o turn. Só tomou call do jogador ali que tá no hijack, bate um 2, é, o 2 de copas realiza, completa um pouquinho ali, das mãos que o teu oponente ele pode ter acertado como flush draw, né, mas ainda assim tem uma série de outras combinações de mãos que esse oponente ele acabou errando, né. Não é o tipo de mão que fora de posição eu gosto muito de dar o segundo tiro. Ah, eu acho que a gente pode tomar muito raise e acabar perdendo o valor aqui do nosso top pair. Ah, eu acho que a gente pode, algumas vezes, dar check dependendo da tendência do nosso oponente, se for um jogador mais passivo, um jogador que tá bastante check behind aqui pra gente levar a mão pra showdown também pode ser. Ah, mas se você tiver apostado, até que não é tão ruim, né, mas até que você poderia apostar aqui quando você tem, por exemplo, o rei de copas, né, que você teria ali um flush draw, teria essa defesa, estaria bloqueando vários combos de flush draw. Então, dependendo do perfil do oponente, eu até vou de check, até prefiro mais o check, mas o bet não é nem um problema muito grave aqui no teu game. Ah, foi de check, o oponente foi de check atrás, e esse check atrás dele, ele mostra muita coisa pra gente, né. Eu acho improvável que, por exemplo, trincas aqui, o oponente, ele dê check atrás. Eu acho que flushs realizados, ele tende a extrair valor aqui pra ele colocar todo o stack dele no river, eu acho que aposta também. Então, é muito improvável que o nosso oponente tenha ali topo do range, na minha opinião. É mais provável que ele tenha, por exemplo, um 7 com qualquer outra mão, ele tenha um 8, um 9, um 10 mais fraco. Eu acho que é muito mais provável que ele tenha, que esteja caminhando o range do nosso oponente por aí, do que um flush realizado, um 8 e 9, uma trinca, ou até mesmo dois pares. Como ele deu check atrás, então, fica bem tranquilo pra gente. Bate o ice, esse ice aqui é uma carta que, teoricamente, acerta mais o teu range do que o range do teu oponente, né. Então, não tem muitos ases fortes no range do teu oponente. Não vejo o jogador razoável pagando ali com ice 6, ice 7, por exemplo, né. Ice e rei, você tá bloqueando, acho que ele vai te tribetar. Então, esse ice aqui não é nem um grande problema pra gente. E aí depende muito de quem é o outro jogador, né. Então, se você tá jogando com outro jogador que você não conhece, eu acho que o check aqui, pra você levar a mão pra showdown, que você tem muito valor de showdown, eu acho que faz bastante sentido. Talvez o checkzinho aqui também, pra que você possa jogar como o teu rei 10, como bluff catcher aqui. Então, o teu oponente pode transformar um 6 em bluff, teu oponente pode pegar ali a broca que não acertou nada, duas pontas que não acertou nada e transformar em bluff. E aí você pode jogar esse rei 10 aqui como bluff catcher. É uma linha bastante interessante. Se o teu oponente não é capaz de blefar muitas vezes, ou ele é um jogador muito call station, ou é um cara que pode te pagar, por exemplo, aqui com um par de 5, com um par de 4, que vai te pagar uma se-bat flop. Eu acho que você pode tentar apostar bem pouquinho, né. Isso se o teu oponente não for capaz de te blefar, né. Porque aí você vai ter que dar bat fold muitas vezes quando ele te der race. Então, você precisa avaliar o cenário, quem é o teu oponente. Mas se você não tem muita informação do teu oponente, não tem amostragem, não tem stats, eu acho que dá pra você ir de check aqui e tentar levar de fato a tua mão pra showdown. Você dá check, teu oponente dá check atrás. E ele tem o dama 10, né. Então, o dama 10 aqui que tava no range que a gente tinha colocado anteriormente pra ele, é bem de boa. Então, eu acho que a gente pode jogar essa mão aqui, né, olhando o showdown dele agora, né, sendo orientado pelo resultado, que não é algo bom pra gente. Eu acho que a gente pode betar turn algumas vezes, como eu falei anteriormente, né, contra a maior parte do field de call station vai funcionar. E aí você dá check no river, acho que é de boa quando você dá check nesse ice. Mas você também pode, caso você tenha dado check turn, tentar valubetar pequenininho, pra tentar extrair de um dama 10, de um valete 10, né, de um 10 e 8, de um 10 e 9, de um 9 e 9 e 8 e 8, que talvez possa te dar call ali. Então, seria mais ou menos isso. Bora pra próxima mão. Agora a gente tem aqui um valete dama suited. A gente acaba... De novo, o jogador, ele acaba dando call. Então, pode ser aqui um indício de que o seu jogador é bastante call station. O Chaka, ele dá um cliquezinho ali, né, dá uma pequena trivete. Acho que não tem como a gente foldar. Tu tem que dar call aqui nessa mão mesmo. O vilão aqui, o ultra gandle, ele sai apostando. O que que isso quer dizer aqui, né, esse tipo de bet dele? Ele pode ter dama, obviamente, mas eu não acho que tem ice e dama. Acho que ice e dama tá mais pra tribet, pra flop, né, mas... Enfim, a gente pode ver de tudo aqui nesse tipo de torneio. Pode ter muito dama 9, dama 8, dama 10, como ele tinha na mão anterior. Alguns reis damas. Pode ter, tipo, combos de 6, ice e 6, talvez, como a gente já meio que imagina que seja um jogador call station. Pode ter middle pair, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Pode ter flush draw. Então eu não sou capaz de foldar aqui. Tá longe da gente dar fold. Então a gente tem que dar... Pode dar check call aqui. Bem tranquilo. Check de novo, né, o vilão tá colocando dinheiro. Acho que é bem de boa continuar dando check call. E talvez deixar ele blefar todo esse range dele. Bate o 10. Eu não acho que faz tanto sentido aqui, né, cara. Para tu betar um big blind, né, qual que vai ser o sentido de tu fazer um blind, né? Porque pensa comigo. Se tu tava libertando essa parada pra tomar call de uma dama pior, por exemplo, você pode extrair mais valor aqui fazendo um size maior, entendeu? E o teu oponente, ele já está colocando dinheiro na parada, né? O teu oponente já tá colocando dinheiro. Já betou flop, já betou turn. Então eu acho que é difícil ele dar raise, né, numa situação como essa. Com range mais fraco. Um range médio. Ele pode te dar raise mais com top pairs, over pairs que não tem no range dele. Rei, rei, asais. Mas as damas aqui ele pode te dar... Ele pode te dar raise. Mas só vai... Vai se restringir somente a isso, né? Mas eu acho que boa parte do range dele que só dá esse call aqui de um big blind, poderia apostar mais, talvez, né? Então, 77, 88, 99, missa de draws aqui de flush draw, né? Acho que poderia jogar desse jeito. Então, tipo, ao invés de fazer um, cara, já que teu oponente vai te pagar sempre, o que a gente pode fazer? Faz set blinds, faz oito blinds aqui, né? Ou, cara, tu tem top pair e acha que teu oponente é um jogador bem recreativo e que tu vai tomar call de dama 9, dama 8 também, dama 7 suited, é... 99, 88, eu acho que não deve dar call, mas... Se você considera um jogador fixe o suficiente pra isso, coloque ele em a win aqui agora, né? Uma outra alternativa que é bem interessante também pra você evitar esse tipo de spot no river é tu dar check shove nesse turn. É uma linha bastante interessante também, né? O pot tem 26 big blinds e o vilão tem 24 pra trás. Eu acho que é uma linha bem de boa. Teu oponente vai acabar atolando o flush draw, né? Acho que, na verdade, esse check shove, né? Analisando agora, eu acho que ele é até melhor do que atua o próprio check call aqui nesse tipo de situação, né? Porque você faz com que ele engate na parada com mãos que você... Que ele tá bem atrás ali, né? Do flush draw, por exemplo. Né? Então, eu iria de check shove aqui, ó. Muitas vezes contra esse tipo de jogador no... no turn. Beleza? Bora pra próxima mão. Lembrando que se você assistiu até aqui e não deixou o like, tu vai ter aí 7 anos de coin flip perdido, né? Então, deixa o teu like pra tu flipar ali na moral, ficar tranquilo. Se inscreve no canal, isso ajuda demais o nosso trabalho. Então, tu já sabe. Tô jogando praga mesmo no teu game aí. Se tu não deixar o like aí, tu vai ter 7 anos de coin flip perdido. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui a nossa... a nossa review. Um, dois e três suited. A mesa inteira acabou pagando. Um, dois, três jogadores aqui. Tem um raise e dois calls. Somos obrigados a sempre defender esse tipo de mão. Né? Tranquilo. Temos que pagar aqui, né? Cinco pra disputar um pote que vai ter 26 ali, praticamente. Acho que é bem tranquilo. Islam acaba atolando aqui. O que eu não acho tão interessante contra... da forma como ele jogou contra dois. Eu acho que é valor aqui, né? Representa muito valor aqui. E... eu acho que esse flush draw é... na uma parte das vezes ele vai estar bem atrás aqui, né? Somente jogando pelo flush mesmo. Não acho... não vejo muitos blefs. Não vejo, tipo, um Aizen Hay aqui no range desse oponente. Quando ele dá raise o TG você é beta meio pote contra dois, né? E acaba chovando aqui nesse tipo de turn. Então acho que é uma linha bem tranquila. Tu acaba foldando. Small blind. Tranquilo. Check call. Acaba seguindo. Acho que você pode... tem que betar esse river aqui, né? Obviamente. Muitas vezes liderar esse turn aqui é interessante por valor, né? Tem muita coisa aqui que vai acabar te pagando, né? Seus oponentes. Ok. Dama 7. Defende o big blind. Já tem um call. Check fold flop. Também bem tranquilo. Aizen Hay 14 blind. Não tem outra alternativa aqui. Se você faz qualquer outra coisa com esse Aizen Hay que não seja o chove aqui eu acho bem ruim bem complicado jogar de maneira diferente de chovar essa parada, né? De dar raise. Não curto. Prefiro sempre chovar essa parada. O vilão tinha 6 e 7. Que beleza. Esse call de valete dama no small, cara. Eu já não curto tanto, né? Tá fora de posição. Tu vai jogar um pote multi-way. Tu não vai ser o agressor. Se fosse pra defender o big blind eu acho bem tranquilo. Mas aqui no small eu não curto tanto não, velho. Mas ok. Vamos ver. Vamos avaliar. Agora se tu deu call e acerta dois pares aqui cara tem que dar raise, né, mano? Porque tipo tem várias cartas nesse turn aqui que vai que tu vai perder action, né? Então tipo qualquer 9 qualquer Aiz mais uma carta de copas né? Tu acaba perdendo ação aqui nos seus dois pares. Então eu acredito que a melhor forma de jogar isso daqui agora é até chovando, né? Tu pode chovar isso daqui agora por valor mesmo e e vai ser bom. Tu vai tomar call de rei vai tomar call de flush draw vai tomar call de uma infinidade de combinações de mãos e vai acabar dobrando se não triplicando ali o teu stack muitas vezes. Acho que tu jogou essa mão aqui de valor muito, muito, muito passivamente, né? Ou seja você poderia aqui nesse nesse tipo de cenário extrair tudo do Aiz Aiz e aí da forma como foi jogado o Aiz Aiz beta ali controla o pote da check atrás num board todo esquisito pra ele e tu fica ali ainda com seus 10.15 big blinds, né? Então acho bastante temerário não gosto muito desse teu check call aqui então é 3 num pote de 8 quando o vilão dá call tu tá jogando contra 2 tem tudo pra extrair aqui dobrar e triplicar teu stack com esses dois pares aqui nesse tipo de flop então jogaria com certeza de check chovo no flop pra fazer com que os oponentes atolem over pair top pairs draws e tudo aquilo que eles vão atolar e a gente sabe que esses caras eles não vão economizar ficha quando eles tem esse tipo de mão beleza? Então analisamos essas primeiras 8 mãos aqui se você gostou deixa o teu feedback aqui nos comentários se você não entendeu alguma análise ou discorda ou concorda ou tem uma opinião diferente sobre alguma mão escreve aqui também aqui embaixo nos comentários deixa o like se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade se você também quer evoluir o teu jogo aí quer dar um passo a frente quer acelerar aí seus resultados o teu aprendizado o seu desenvolvimento como jogador de pôquer aqui na descrição do vídeo tem todos os nossos cursos vai ser um prazer ter você lá dentro da escola de pôquer beleza? é isso um grande abraço e até a próxima tchau tchau